E esse vídeo é um oferecimento da Survive Games, jogos em mídia digital para Playstation 3 e Playstation 4. Links na descrição. Pra poder dar respawn mais próximo, ó, daqui dá pra se jogar no lixo. Aí não toma dano. Na compensação tem zumbi pra caramba aqui em volta. Consegue se... Você errou o lixo, né? Além de errar o lixo, ainda apanha do zumbi, né, cara? Fala, galera. Eu sou o Marrone e tamo aqui hoje com um vídeo de Dying Light, galera. Um vídeo que eu tô devendo pra vocês há muito tempo. E hoje nós vamos gravar em modo co-op, tá aqui dançando na minha frente. É o Bahia, Leandro Bahia. Fala aí, Leandro, com a galera. E aí, galera. Então, galera, é o seguinte, ó, nós vamos fazer as missões secundárias. A gente tá com a missão aqui de encontrar a arma da Rude, acho que é assim que pronuncia. Tinha um esquema de localizar a missão que a gente tá fazendo pra ele dar uma indicação. Acho que é aqui. Missões, pistoleiro, mostrar no mapa. Então tá mostrando aqui, é longe pra chuchu. Vamos marcar e vamos pra lá, Bahia. Por aqui, ó. Você consegue fazer isso aí no seu... Ah, me segue que é mais fácil. E aí, galera. Bem melhor, né? É, bem melhor. A gente vai aprender a jogar com vocês. Vamos coletar tudo que a gente puder, galera. Porque a gente tá começando, a gente tá no comecinho do jogo ainda. Ó, tem uma corda aqui, ó, Bahia. E... Deixe nos comentários aí, galera, a localização das armas, das coisas boas que a gente pode pegar. E tá longe pra caramba essa missão. Vamos lá, dá dica aí, galera, de missão também que a gente possa fazer. Missões paralelas aqui pra gente ir conseguindo as coisas. Nossa senhora, nós vamos vir pegando fogo aqui, Bahia. Vou... Já pular aqui pra frente, já. Olha, quase te pegou lá. Vamos aí, galera. Depois vocês me falam também se o áudio tá bom, tá? Se vocês estão ouvindo o Bahia. Ele tá... Ele tá meio tímido ainda, mas... Com o tempo ele vai se soltando. Vamos aí. Vamos pela rua mesmo, Bahia. Acho que é mais rápido aqui. Ó. Parece um manequim sem braço, cara. Olha. Cadê você, cara? Tá perdido lá atrás. Tô batendo um zumbi aqui. Bahia, uma coisa importante pra você fazer, que eu já percebi nesse jogo, é liberar safe houses rapidinho, cara. Ajuda bastante. Porque quando você morre, você volta do último checkpoint numa safe house. Então ajuda bastante você ter bastante delas liberadas pra poder... Pra poder dar respawn mais próximo. Ó. Daqui dá pra você jogar no lixo. Aí não toma dano. Na compensação tem zumbi pra caramba aqui em volta. Consegue se... Serrou o lixo, né? Serrou o lixo, né? Além de errar o lixo, ainda apanha do zumbi, né, cara? Beleza. Cara, sabe que esquema de jogo a gente gravava assim? No comecinho do canal, Bahia. O The Last of Us, cara. Ainda bem é legal jogar assim, gravando, ouvindo o áudio de todo mundo. É um trabalhinho pra editar, mas... Aquele jogo é ótimo. Aquele jogo é ótimo ainda, cara. A gente pode na cara jogar. Tá anoitecendo a impressão minha? Pô, se ficar a noite aqui vai azedar o pé do frango, cara. Aí, ó. Nossa senhora! Já chegou batendo e dando choque aqui. Galera, eu achei por aqui uma arma. Depois vocês deixem nos comentários aí se é boa. Essa faca exótica aqui, ó. Se fosse no Destiny, era boa, né? Item exótico. Seria excelente. A gente não consegue quebrar essas coisas. Ah, é só chutar a porta. Nossa, só... Tem um zumbi armado aqui, cara. Com cana na mão. Olha, cara. Sabia disso não. Você viu como ele jogou pouco. Eu tô tomando choque. Procurando zumbi elétrico. Vambora. Você já viu os easter eggs desse jogo, Bahia? Tem muito easter egg legal, cara. Tô falando com você, viu, Bahia? Quando eu for perguntar, você pode responder. O problema é que eu tava debaixo d'água. Mas só o personagem, né? Você não tava, não, né? Tava debaixo d'água ali sabendo como é que eu vou fazer pra nadar, pra subir. Porra, tem sorte, cara. Aqui em São Paulo tá uma falta d'água desgraçada. Ó, tá dizendo que é aqui embaixo, cara. Deve ser alguma caverna por aqui. Pra achar a pistola da Rude. Ué, tá dizendo que é pra cima? Mais pra cima? Acho que é nessa região. Deve ser em alguma casa por aqui, ó. Pô, que estranho. Pô, que estranho. Lembrando pra falar pra galera que vai andando no mapa, vai sempre apertando e segurando o X aí. Pra sempre... É verdade, né? Pra ver os... É, só uma dica boa, viu? Pra ver onde tem item de sobrevivência. Parece muita coisa interessante aí pra galera, apertando o X e segurando. Pô, aqui tem bastante zumbi, ó. E é uma casa bem cercada. Vamos dar uma olhada aqui? Não sei se aparece o ponto exato, galera, mas... Dá pra empurrar os zumbis aqui na armadilha, vamos... Ai, aperta o botão errado. Caraca, velho! Cara, que inúbio, apertar o botão errado. Ó, dá pra gente empurrar eles ali nas armadilhas. Tá vendo a armadilha do seu lado direito aí, bai? Tá vendo? Vai lá, galera. Aí, um já ficou espetinho de zumbi ali. Cara, é mais legal matar cinco na arma, velho. Já ficou espetadinho... Eita! Vai empurrando lá, vai grudando todo mundo. Olha, agora eu consigo pular por cima do zumbi. Minha saúde já tá baixa de novo, Bahia. Ainda bem que você é o médico aqui do jogo. Nossa, já tô com a estamina baixa. Ó, essas caixas aqui que são bacanas de abrir, velho. Vou tentar abrir essa aqui porque daí vale pros dois. Opa, não é pra cá. Pra cá também não. Aí, acho que consegui. Consegui, Bahia. Boa. Ó, abre aí. Vamos ver o que tem de bom aí. Essas caixas vermelhas normalmente tem coisas boas. Xé, cigarro. Só cigarro? Que porcaria! Nem valeu a pena ter gasto, tá? Pra mim veio uma chave inglesa e um... Ah, são itens diferentes, tá vendo? Então no lixo também tem coisa, né, Bahia? Então, vamos ver se é dentro dessa casa aqui, onde a gente fez os peitinhos de zumbi aqui. Vê se é aqui dentro que tá a arma, cara. Porque eu não procurei não e... Ah, não tá, cara. Essa casa tá fechada, só se for por cima. Eu tô achando que esse waypoint aí que a gente marca, o ponto de localização, não... Tipo uma gaiola aqui em cima. Não mostra exatamente onde é. Vamos ver se eu consigo ver nas missões de novo aqui, ó. Vou marcar a outra. Mostrar no mapa, vamos ver. É, tá mostrando pra lá mesmo, pra direita, perto da costa ali, ó. É. Vamos dar uma olhada. Marca pra você também quando eu marco aqui no mapa? Marca. Marca pra mim também. Maravilha. Bom, estamos com quase sete minutos de vídeo tentando achar o que tem que fazer. Qualquer coisa, se for o caso, eu dou um corte aqui e a gente já... Aparece no ponto. O Durk aqui tá mostrando que é pra cima, ó. Tá vendo? Fala galera, voltei rapidinho aqui só pra falar pra vocês. Olha galera, um jeito fácil de vocês acharem a Excalibur é ainda na missão do Pistoleiro. Pede pra mostrar no mapa. Ele vai mostrar essa localização que vocês estão vendo aí, ó. E nessa ilha que tem aqui à frente é que tem a Excalibur, uma das armas apelonas do jogo aí. E tá aqui galera, ó. A Excalibur que a gente tem que ficar duas horas segurando o quadrado pra arrancar ela do corpo do zumbi aqui. E é isso. Mas eu já volto aqui pra gente achar a pistola aí da UD. Beleza? Até daqui a pouco. Fala galera, estamos de volta aqui. Eu e o Bahia com um pouco de custo aqui. A chama onde é que fica depois de ter pego a Excalibur. Estamos dois aqui com a espada do Jirai aqui. E vou mostrar pra vocês aqui certinho no mapa, ó galera. É o seguinte. Onde mostra aqui que é a missão... Deixa eu ir na verdade na missão e pedir pra mostrar no mapa. Olha lá galera, mostra nessa região aqui. Ele não mostra a região exata. Então, ó. A pistola tá nessa casa aqui, galera. Essa casa sozinha aqui, ó. Tá? A gente marcou no waypoint aqui. Você entrando nessa casa... Deixa eu entrar aqui. Você vai ver que logo que você passa pela porta você ganha munição de 9mm. Aqui dentro tem um pouco de dinheiro e em cima desse armário tem uma estatueta. E aqui a gente consegue... Inventário cheio, pô. A gente consegue... Ih, vou ter que jogar essa arma fora aqui. Pronto. Joguei fora. E aqui a gente consegue a pistola. Certo? Aí já tá dando pra gente aí a atualização do objetivo. Pra gente levar a arma lá pro Daoud. Vamos levar. Enquanto isso a gente vai mostrando pra vocês aqui, ó. O poder da Excalibur. Esse vídeo já valeu. Ó. É muito forte pra caramba essa espada. Eu não sei se essa espada gasta, mas deve gastar porque a gente ganhou um projeto. Pra poder fazer ela de novo com uns negócios meio doido, doce, uns negócios diferentes que precisa. Tá ali o Bahia lá na frente. E aí, Bahia. Tá gostando da espada? Boa. 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 Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Olha, arranca braço, cara. Mas a primeira espadada que eu dei com ela, ela cortou o zumbi no meio. Agora não tá fazendo isso, não. É, tá ficando mais fraca, acho. Eu tô morrendo. Então sai daí, sai daí. Aqui, ó, vai. Ih, agora eu perdi a farmácia. É aqui em cima. Aqui, ó. Nem é farmácia, é a General Store. Frutas é uma quitanda aqui, ó. Cadê você, caralho? Aí, aperta o X aí que tem coisa uma caramba que eu vou ficar arrancando a cabeça de zumbi. Vamos rapidinho lá pro objetivo pra gente entregar essa arma pro Dahoud, senão vai ficar um vídeo de meia hora aqui de Dying Light. Mas é bom, galera. O jogo é muito bom, a gente fica no vício do Destiny. Bahia que gosta bastante do Destiny, né, Bahia? Ô! Já desinstalei. Já desinstalei, você não tem vergonha. Vamos lá. Vamos subir por aqui. Por isso que eu te convidei aqui o Bahia, que não é um grande amante do Destiny. Ele falou que ia ficar matando barata, né, Bahia? Os caras vão te xingar pra caramba nos comentários. Com certeza. Vamos lá. Aqui, ó, Bahia. Só vê aqui que dá pra cortar caminho, ó. Sai daí. Zumbi pegando fogo aí atrás de você, cara. Ó, já achei uma caixa ali. Vou matar o zumbi pra abrir ela pra ver se vem coisa boa pra nós. Dying Light é assim, galera. Jogo de mapa aberto. A gente fica... A gente vai fazer um objetivo e, de repente, quando você vê, já tá fazendo milhões de outras coisas aqui, ó. Opa. Não. Mais pra cá. Opa. Não. Quebrei uma... Uma gasa. Opa. Aí. Consegui abrir. Tá aqui perto, Bahia? Do lado. Então, sobe aqui que eu já abri mais uma caixa vermelha aqui. Tô gastando todas as minhas gasas. Ó, um pedaço de cano, inventário cheio, não vou nem pegar. E café. Café é bom porque vende por 100 pila, cara, lá na... Lá na toy. O pessoal é viciado em café lá. Cadê tu, rapá? Isso, sobe aí e depois sobe nesse telhado aqui na frente. Aqui, ó. Nós dois estamos com a lanterna atirada. Eita, tá difícil aí, hein? Cara, aqui é o famoso Homem-Aranha, meu. Tô vendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Pega aí a caixa em cima que já tá aberta. Aqui embaixo tá uma caixinha amarela. Beleza? Vamos lá agora entregar a 9mm. Cara, a gente não consegue parar de entrar nas coisas aqui, pesquisar, pra ver se acha algum item bom, né? Parece que quando você entrar lá ou eu entrar, já vai dar cutscene pros dois. Pelo menos pelo que eu ouvi nos vídeos da galera, é assim que funciona. Achou a porta aí? Tô chegando. Cheguei! Cheguei! Pode entrar. Tem que pegar o elevador aqui. E vamos lá, galera. Me dizem aí nos comentários se vocês estão gostando desse formato de vídeo. Vamos ver se essa missão acaba por aqui ou a gente já vai conseguir e ver o que tem de bom lá nessa casa aí que o Dahoud falou que tinha. Era um depósito que só ele tava trancado, que ainda tinha as coisas, que só ele tinha a chave daquele lugar. Vamos ver se ele libera pra gente aqui. Ainda não deu cutscene, vamos lá procurar o Dahoud pra não dar de cima. Cara, a gente joga um pouco de Destiny ou Battlefield ou qualquer coisa, depois vem jogar esse jogo. Cara, que difícil que é acostumar com esses controles invertidos que eles usaram aqui. Tá aqui, ó. Vou entregar. Ó, você tem que ir... Entendeu? Aí. O que é? É um... Não ria, ok? É um boneco de ação, Ray McCall. Eu sei. Pô, o cara aqui é um bonequinho, velho. No meio do apocalipse zumbi, cara. Bom, galera, já estourou o nosso tempo aqui. Na próxima, no próximo vídeo, eu trago aqui de volta ao Bahia pra gente mostrar o que tem em loja de penhores e trazer aí o comando desenhação do Dahoud. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Valeu e tchau.